Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal das Revinas. Hoje eu tô aqui com a presença maravilhosa Mirella Paz, autora de Maricielza O marchão básico da Amiga Pra fazer a resenha do primeiro volume da HQ do My Little Pony que a Pony me enviou recentemente e que vocês já viram tanto aqui no canal quanto nas redes sociais e como Mirella é a louca do My Little Pony, ninguém melhor que ela pra me ajudar a resenhar esse quadrinho, né? Produção, joga o copo Produção, joga o copo Não, o copo O copo com água não Pode jogar Espero que isso vai prover Inclusive Isso vai prover Eu faço tudo super mais Eu tenho cuidado em física Então, assim Eu sou louca pro My Little Pony desde muito pequena essa é a terceira geração do My Little Pony e sim, sou louca a esse ponto de saber tudo e tá tendo essa promoção de uma fast food Não vamos citar o nome porque não é público né? E eu ganhei o copo da tradição Então, assim Eu sou apaixonadíssima por My Little Pony desde bem pequenininha e essa geração nova sinceramente tá incrível porque não tá pra criança em absoluto Tá, vai notar É colorido, é lindo, é fofo mas assim, o conteúdo se você é adulto, você vai aproveitar muito mais do que qualquer criança com toda certeza As peças são bem mais maduras A HQ, novidade aqui no Brasil é a primeira que foi lançada mais passada E saiu o que? São quatro né? É um arco fechadinho o HQ São quatro historinhas que saíram lá soltas mas que fecham o arco e ainda umas mini historinhas atrás tipo de brinde É, o que eu gostei foi isso Primeiro porque veio completo lá fora saia uma revistinha acho que por semana por cozinha né? É uma coisa assim Então, você tem que esperar essa da Panini você já lê ela inteira É o arco fechadinho o arco certinho o valor também não é muito caro é muito pouco, é Então pra ser um livrinho infantil de qualquer forma isso aqui funciona como um livro infantil e na parte de trás se você é louco como eu creio que o ponto é feito eu tem uns fanarts uns negócios assim lindo, maravilhoso Tem umas artes de capas que foram as artes que vinham nas HQs soltinhas que foram vendidas lá fora que estão maravilhosas, super legais Tem uma aqui que é a minha favorita que é essa daqui que são as versões da arco trevosa que eu achei maravilhoso Não, e é muito legal assim de ver como porque a primeira geração do micro do pônei pra quem não lembra ou não conhece foi dos anos 80 e era assim daqueles desenhos tipo Transformers que foram feitos pra poder vender brinquedas Que maneira o pônei é a criação da rádio e aí meu querido pônei pros anos 80 e a geração dos anos 90 pra 2000 era aquela coisa mais fofinha Bela recatada do lar Essa geração nova não É porra louca É porra louca, tem um traço totalmente diferente é um traço assim que inclusive combina com essa geração de consumidores, de crianças mas os episódios eles também são produzidos e escritos pelo pessoal que escrevia Mansão Foster para Amigos Imaginários Que é o desenho que é muito bonzinho E que também, assim, é pra criança mas não é né É, é pra criança assim com os pais E os pais vão aproveitar muito E é uma coisa muito engraçada não sei aqui no Brasil talvez a menina do pacman até saiba um pouco mais mas Estados Unidos quem mais consome o micro do pônei são as tia velha feito eu e os tio velho, sim 20% dos consumidores diretos dos produtos dessa geração do micro do pônei Aqui também tem uma fã base bem grande tem gente adulta e tal tem gente que começou vendo tipo com o sobrinho ou com o filho e tal e acabou virando fã Eu conheço muita gente adulta que é brownie assumido que compra tudo é maluquinho anda com camisa com uma de roupa no meio da rua então fica vergonha na cara Eu não, tem a mesma não Embora a camisa até tenha da primeira geração que ela é recapada dos lados A gente precisa resolver isso É, precisamos resolver isso Mas assim, essa HQ ela conta uma historinha e todas as historinhas na realidade dessa geração são muito legais porque assim primeiro que são todas pôneis assim, menininhas tem os menininhos também né mas sempre assim tem essa coisa do O foco são as meninas É, o foco são as meninas mas o foco principal assim que eu gosto mais dessa geração é Friendship is magic ou seja se junte com seus amigos sabe, tipo sozinho você não é nada mas você dona mão pra sua amiguinha sororidade e tal Sim, eu acho que a mensagem feminista inclusive que existe em micro do poem é muito legal inclusive nos desenhos e nessa HQzinha também É Então assim, eu acho isso muito legal primeiro porque mostra pra pirralhada e pros adultos também que estão consumindo que sozinho você não é nada mas se você tá junto com alguém e você divide conhecimento você consegue muito mais e as aventuras são super sem fé nem cabeça tem uma cena desses quadrinhos eu chorei de rir eu que não conheço muito isso aqui mas eu chorei de rir porque a Pinkie Pie simplesmente brotou com umas fantasias completamente bizarras Pinkie Pie é essa daqui É a maluquinha rosa uma fantasia assustadora e tal porque eu fiquei assim meu Deus do céu, isso não é pra criança meu Deus do céu o que levou a roteirista a botar isso nessa história? é e a estalinha assim elas é justamente isso assim elas precisam se juntar pra combater pra combater o mal que tá chegando né outros pônezinhos isso é uma coisa que já tem de todas as gerações micro do pônei que o pônei quando ele é muito pequenininho ele não tem essa marquinha essa marquinha do donzinho dele então quando é pequenininho ainda tá se desenvolvendo pra conseguir essa marquinha e uma pônei maligna vai pegar essas pôneis que ainda não tem essa marquinha as irmãzinhas delas vai sequestrar pra poder conseguir sugar a energia delas acho que essa energia vai passar vai passar um cometa aí mágico não sei o que tá então um monte de seres do mal estão saindo das tocas aí essa pônei do mal que é uma vampira pônei o que por si só já é bem bem é gente eu vou achar ela tá querendo sequestrar os pôneis pra sugar os poderes dos pôneis de equestria porque aí ela pode liberar o poder aí ela pode dominar o mundo como toda boa vilã e o que é bem legal não gente observem isso a louca a louca que é a vilã então assim e isso é outra coisa que é bem legal ela quer absorver a energia delas porque sabe que juntas elas tem uma coisa especial que elas conseguem ter uma movimentação mais importante mais impactante e assim elas vão passar por umas aventuras bem sem pé nem cabeça no meio de floresta muita coisa louca floresta vão entrar na caverna vão entrar na caverna vão entrar na caverna vão se perder vão se perder vão essa coisa de testar a amizade pra ver se a amizade realmente é real essa pônei maligna ela vai testar pra ver se realmente elas são amigas mesmo ou não elas vão se estranhar então é muito legal porque é o arco completo e você vê tudo se passando realmente de fato e é divertido porque eu acho que uma boa maneira de definir isso aqui é que é a lucy crazy porque gente as coisas sempre não fazem sentido nem um bom não fazem sentido nenhum é do nada pic pie tira um bom do meio da floresta onde ela estava guardando este bolo é só que eu quero saber é não queira saber é melhor ficar sem saber eu sei mas é porque né e o gráfico também tá muito legal lembra o desenho mas eu achei que aqui eles conseguiram fazer muito essa coisa do quadrinho de trabalhar bastante a expressão é as expressões estão maravilhosas você chora de quantas expressões que a Rainbow Dash faz Rainbow Dash é minha favorita minha favorita e é muito legal eu não sei se a maioria acompanha mas tipo acho que aqui dá pra ver até a fantasia é é tira é do nada mas assim eles trabalharam muito bem e trouxeram também essa coisa do quadrinho porque as vezes a gente vê que tem um desenho e aí trazem pro quadrinho e fica um pouco ou vice-versa é eles só pegam alguns frames e botam que tem adaptado de verdade então é só uma coisa que foi pensada só pro quadrinho é uma história que só tem nos quadrinhos tá novo isso é eles fizeram muito bem essa adaptação do desenho pros quadrinhos eles em vez de pegar só o episódio e transformar em quadrinhos como muitos produtos a gente vai fazendo não eles contrataram uma roteirista chamaram pra fazer os quadrinhos tudo e o desenho ficou maravilhoso porque as expressões as coisas não e até as situações mesmo que por exemplo no quadrinho como você vai ter um tempo de leitura que pode ser maior do que absorvido do episódio que os episódios tem em média acho que 20 minutos eles conseguem trazer muito mais situações e trabalhar cada ambiente desse com mais cuidado então as florestas tem essa coisa assim de ter o besouro de ter a flor de ter a coisa na água então eles trabalham muito mais os detalhes e é uma coisa assim de quadrinho mesmo e isso eu achei bem legal, bem positivo e o fato de ser gente essas fantasias essas fantasias pra que? são fantasias delas mesmas é por isso que eu digo que é pra criança mas não é porque eu criança acho que ia ficar meio assustada mesmo sendo pônei colorido lindo é mesmo sendo pônei colorido lindo e tal mas assim eu acho bem válido bem legal cada revistinha tá dividida como eles juntaram então eles fizeram bem bonitinho tomaram o maior cuidado também na tradução a tradução ficou muito legal porque eles não tentaram traduzir os nomes das pôneis o que ficaria sem sentido já que no meu próprio desenho os nomes dela são em inglês olha esse livro prende Mirella é a doida do meu querido pônei meu Deus, isso vai acontecer vai assim eles tiveram um cuidado muito legal nas traduções e tal mantiveram um texto que é que o adulto se diverte mas que a criança também aproveita e tal assim, outra coisa que eu gostei bastante foi esse negócio aqui que logo no inicio eles botaram um resuminho sobre cada um dos personagens tanto a vilã quanto as personagens principais e tal contando um pouquinho pelas aquelas crianças que nunca assistiram My Little Pony saber quem são aquelas personagens não chegassem a ser jogada do nada na história e eu gostei muito disso porque eu não assisto My Little Pony eu sei essa coisa por causa dos amigos que são viciados em My Little Pony e fica apostando coisa você acha que eu sei de My Little Pony? ah gente mas eu fiquei contando de assistir depois desse quadrinho não vou admitir essas pessoas não estão gravando inclusive eu acho que tem a primeira e a segunda temporada do desenho no Netflix pelo menos a primeira tem tem filminhos também é pelo menos a primeira temporada já tem isso aí é certo mas gente é muito louco porque no desenho aqui a Applejack é essa que está aqui atrás assim no fundo eu não sei se vai dar pra ver mas ela é uma pony meio laranja com cabelinho amarelo e ela usa um chapeuzinho de cowboy então ela é responsável pela plantação de maçã e ela além de levar a maçã pra Pink Pie que é essa daqui fazer as tortas ela também cede sidra então tem episódio que os pôneis ficam a Lucy Crazy com a sidra ou então que comem um docinho que a Pink Pie faz eu acho que é um brownie ou um cupcake que não deveriam comer que tava com um negócio estranho e todo mundo fica meio a Lucy Crazy também então assim é piadinhas por exemplo sobre a sobre a Rainbow Dash sobre de repente essa coisa de dela ser meu amigo dela ser bissexual dela ser lésbica e as diferenças de cada uma de como é que funciona o humor e como todas elas são importantes umas pras outras então por mais que a gente pegue e analise e traga por exemplo essa coisa de pauta LGBT feminismo, sororidade e afins por mais que a gente nem leve isso em consideração eu acho que é excelente pra criança por isso porque tá mostrando assim que se junta com seus amiguinhos que você vai conseguir fazer as coisas dela ser e uma coisa que eu gostei bastante principalmente dessa aqui é porque ele explorou as diferenças delas de cada uma né mostra bem, foca bem porque elas são diferentes mesmo assim elas são amigas elas se gostam se unem e tipo isso é uma mensagem de inclusão maravilhosa para as crianças porque tem muitas crianças que são diferentes elas ficam sofrendo bullying sendo rejeitadas porque elas não são do que que nem as outras não tem padrão é e por isso tem várias que são diferentes tipo tem a qual é essa aqui? Fluffy? é, aqui é a Harrity é a Harrity mesmo que ela é tipo é a mocinha que é estilista que é louca do cabelo que ela não pode molhar o cabelo dela e ao mesmo tempo tem a Pink Pack completamente louca é a Rainha das Gordices é a Pink Pack é a Rainha das Gordices Applejack é a digamos assim eu definiria ela como a a a mais trabalhadora também não, não é aquela que vai tomar frente vai enfrentar sim a líder do grupo a líder a Rainbow Dash que perde o amigo mas perde a piada e tipo na hora que precisa todo mundo pode contar com ela que ela vai realmente se desenrolar a Flut Flutters é que eu não lembro como em português com a Flutters também foi que ela é a fofinha a amiguinha de ah gente não vamos lá vamos ser zen vamos pegar vamos ser amigo e tem a Twilight Sparky que é a estudiosa e estraçadinha né porque ela tá querendo na Twilight Sparky que é o ajudantezinho dela que é o dragão que também tá é também faz parte de todas as gerações do meu querido Pony tem esse dragãozinho que é o ajudantezinho só que eu achei que nessa geração ele finalmente teve realmente de fato espaço pra um personagem ele não é só o bonitinho que tá ali de enfeite e vai ajudar na hora que tiver urgência não ele também ajuda a Twilight Sparky a estudar ajuda a mandar as mensagens pra princesa celeste essa daqui ele tem até um mini arcozinho no final nas historias pequenas tem uma historinha só dele que eu achei bem legal que é sempre sempre no finalzinho de cada um né não é no final total tem umas quatro historinhas com ele né tem uma coelha tem uma coelha tem uma que é com a Pink Pai também é muito poderosíssima não gente eu posso aqui ó é que são os bônus que são maravilhosos assim tipo essa cara dessa personagem você é Pink Pai você tá que não sabe não assim eu acho que super super vale a pena pra quem gosta e pra quem tem criança em casa também super vale a pena investir e Panini tem uma rívia a Panini mandou muito bem essa edição maravilhosa não maravilhosa procurando por exemplo pra criança eu acho super válido pra quem gosta de dar quadrinho livro hoje você fica com medo ah porque é menina e não sei o que blá 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 integrar menina inclusive pra menino qualquer coisa menino vai se divertir também porque tem essa coisa da aventura tem ação tem as palhaçadas tem muita palhaçada na verdade tem esse é um quadrinho que não tem gênero como todos os quadrinhos deveriam ser mais né não é qualquer rosa que tem gênero é então assim fica a indicação e se vocês gostarem desse vídeo a gente pode vir aqui futuramente falar sobre mais coisas a gente tá aqui pra falar do menino por mim ela tá à disposição pra isso gente olha eu é sério eu sou a Lucy Crazy da Ravel Dash desde bem novinha mas enfim é isso né acho que ele falou tá demais enfim é isso espero que vocês tenham curtido não esquece de se inscrever no canal do Nerd Divinas dá uma passadinha lá no meu canal pra dois deles que vai ter uma camisela que assim bem com as da noivinha é é é isso curte comenta compartilha de sempre passa no canal do anime se quiser mais vídeos compartilha o seu mirada também avisa nos comentários porque estamos aqui pra isso e mais resenha de quadrinhos também se quiser sugerir quadrinhos para a gente revisar bota aí também nos comentários e tal e se você leu esse quadrinho se você é fã de uma aeroponemia também fala vamos discutir vamos conversar com a aeroponemia é isso vamos bater uns papo sério aí na lombra dos pontos é tchau tchau pessoal até o próximo vídeo tchau